Olá exclusivas e exclusivos que me seguem no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a abertura da minha caixa Avon, tá? É, Avon, esse ano, esse mês, eu esqueci, gente, típico de Lice Morales, né? Porque são muitas coisas que eu sou vendedora mesmo, sou empreendedora, eu gosto de venda, eu gosto de estar com o povo, entendeu? Então, eu sou vendedora, vou olhar na câmera ali, que é uma barbeira lá fora, gente. Qualquer coisa eu fecho ali. Mas eu gosto, gosto de vender, gente, olha as caixinhas, às vezes abre, gosto de vender, tem minhas amigas que me ajudam, principalmente a Silvana, tá? Então, vou mostrar pra vocês os produtos que vieram desta vez. Olha só, gente, uma cliente, e peraí, eu tenho que baixar um pouquinho, que não dá pra vocês virem direito, assim, acho que fica melhor. Aí, tá vendo? Olha só, quantos que a cliente pediu. Isso deve ser pra dia a dia, né? Essa aqui foi a minha amiga Silvana, que vendeu pra mim, lá e caraim, com as amigas dela. Eu gosto de vender a vossa, porque tem umas maquiagens que são legais e da Moda Casa. A Moda Casa, a revista Moda Casa, ela vem muitas coisas legais, até pra mim mesmo, eu gosto. Elas vêm muita coisa legal, entendeu? Vem sapatinho de criança, mochila, livros, vasilhinhas aqui, sim, decorativas pra criança, principalmente a Moda Casa, que eu gosto da Avon, gente, eu sempre compro uma coisinha pra mim. Calça, blusa, vestido também tem, tem coisinhas, ó, sandalinha de crianças, copos diferentes, divertidos, tem coisa escova, sandalinha pra criança, pra adulto também, ó, livros, tá vendo? Tem muitos livros de receita, é... tem utilidade pro lar também, tá vendo? Papa Bolinhas. Gente, eu tive um Papa Bolinhas desse, é muito legal. Tem aquelas bolinhas que ficam na roupa, assim, então, você passa ele, assim, fica limpinho. Mini kit de costura, adoro. Tem, ó, agulhas, tem bijuterias também, mas eu não aconselho comprar bijuteria daqui. Fica pretinho, rapidinho. Então, eu gosto de separar as coisas melhores de cada coisa que eu vendo. Então, vendo Romanel. Romanel, eu sei que é uma semi-joia que ela dura, né? Dura bastante tempo. É... você pode usar à vontade, com exceção das pessoas que têm ácido úrico muito alto, que aí acontece de escurecer um pouquinho, mas tem um liquidozinho que você compra, que é baratinho. Lá na Romanel mesmo vende, mas se a pessoa quiser comprar fora, também pode. Que clareia, você dá um banhozinho nela, ensina direitinho, vem com papelzinho explicativo, e logo fica limpinha. Aí, eu já, na parte de semi-joias, eu prefiro indicar a Romanel pra vocês. é um pouquinho mais caro? É, mas vale a pena, porque dura a vida toda. Eu tenho clientes que usam, que fica, bota um brinquinho, não tira mais. Minha sogra mesmo comprou um, uma argolinha, ela não... desde que ela comprou. Ela toma banho, ela dorme e nada, e tudo fica direitinho. Ó, chegou coisas de cabeleireiro agora. Sempre vem coisas novas, entendeu? Sempre vem coisas novas. Toalhinha pra quando você sai do banho, toca de hidratação. É, tem muitas coisas mesmo. Capa pra tintura. Até gostei, porque eu corto o cabelo de Ricardo. Aí, ó, gostei disso. Aqui, gente, que legal. Veio agora novo, novidade nessa revista, na campanha 4. Legal, gostei. E tem várias coisas. Lixa, coisas de unhas, tênis, sapato, relógio. Tem muita coisa. Conjuntinho de frufru pra cabelo. Tem bolsa, gente, muita coisa. Macaquinho, sandálias, cintas, que eu também... a parte de cintas, calcinha, sutiã, eu já indico a Demilus. Demilus, que é bem melhor, que eu vendo a Demilus também. E eu gosto muito. Tem umas calças lá também maravilhosas. Tem meia, tem... como é o nome disso aqui? Esqueci, meu Deus. Garrafinha pra você emalhar. Tem muitas coisas, muitas coisas mesmo. Ó. E é isso. E o que eu vendi dessa vez foi isso aqui. Esses... foram dez musques. Dois de cada storm, marine, titânio, vulcão, frise. Eu também prefiro, quando é pra indicar perfume, não indico o da Avon. Tem gente que gosta, tá? Gosto não se disposto. Tem pessoas também que só podem comprar Avon, né, gente? Assim, no caso de perfume e tal, porque Natura e Boticário é muito mais caro. Então, às vezes, pro dia a dia, aí compra uma colôniazinha, uma coisa assim, é mais baratinho, né? Aí tem pessoas que mesmo não tem condições. Agora, coisa que eu amo da Avon, também é o gel creme facial, tá? Tem uns, esse aqui é sem... esse é sem cor. Tem uns que vem com cor. Esse aqui também é sem cor. Eu, quando eu peço pra mim, eu peço com cor, porque eu gosto já... é... pra dia a dia, eu gosto já com cor. Esse da Avon, que nos dias de uma festa, uma coisa assim, que a gente quer a pele mais... mais bonita, assim, mais vissosa, aí eu uso a Mary Kay, né? Mas pra dia a dia, o remil da Avon serve bem. E o Avon quer também, que é a proteção que nós, hoje em dia, temos que usar, né, gente? O protetor solar. Antienvelhecimento, né? É o melhor anti-envelhecimento que existe, é o protetor solar. Então, alguns batons da Colortrend, é... cremes antitranspirantes, que sempre estão pedindo. Agora, isso aqui, muito bom da Avon também, que é o tônico facial adstringente. Pra tirar esses poroszinhos abertos que ficam, então, ele é muito bom também pra limpar o pescoço, essas coisas assim, ele é muito bom. Colo, né? Rosto, pescoço, ele é ótimo, ótimo pra isso, o preço é maravilhoso. No máximo, ele sempre tem promoção, mas no máximo R$10,00. Esse aqui é o creme de mãos da Renew também, que ele é um multiclareador, tá? Quem tem manchinhas nas mãos, você passa, regime e venece sua mão. É muito bom também. E a primeira vez que eu compro... Essa é pra mim, tá, gente? Esse aqui é uma coisinha pra mim. Primeira vez que eu compro é da Sawari na Avon. Nunca comprei calça na Avon, mas muito bonita, hein? Bem acabadinha. Gostei. Depois eu experimento pra vocês, pra vocês verem. Mas ela é bonita, gostei. Gosto de calça skinny, não gosto, porque eu já sou gordinha e baixinha. Vou botar uma coisa assim, tudo largo, aí você já viu como é que fica, né? Fica aquela beleza. Não fica legal. Então, eu vou experimentar, vou ver como é que fica. Mas eu acho que vai ser legal. Ela é super stress, tá? Ela estica. Então, ela se adapta bem ao corpo. E é isso, gente. É... Ah, sim! Tenho que mostrar... Ah, isso aqui eu não posso mostrar porque é de cliente, gente. Mas isso aqui é um conjuntinho de bols. Deixa eu ver se eu acho na revista. São... É... Isso também que eu esqueci de falar pra vocês. São vasilhas assim de vidro. Maravilhosas. Não é igual esse aqui não, mas é da Disney. Mas é parecido assim. Tá vendo? Sendo que é só redondinha. Tem a tampinha da Disney. É lindo, com Mickey e Minnie, sabe? É isso aqui. Mas eu não posso abrir porque é de cliente. Já veio o lacradinho. Eu não posso abrir. Mas é isso. Então, hoje eu mostrei pra vocês a abertura da caixa da Avon. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é voltado para os clientes e revendedoras. Espero que vocês tenham gostado. Fica comigo. Dê aquele likezinho que pra mim é importante, tá bom? E fiquem com Deus. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Põe lá. Põe lá no sininho. As notificações vão chegar pra você. Põe em todas, tá bom? Você que já é inscrito, beijo. Muito obrigado pelo carinho. Fica sempre comigo. Cada dia eu vou mostrando um pedacinho da minha vida pra vocês, ok? Então, esse é mais um capítulo da vida de Lícia Moraes. Beijo. Muito obrigada.